Seremos sinceros, rapaziada, depois que essa cache aqui, que é perfeita, linda, maravilhosa, igual a mãe de vocês... Depois que essa cache se transformou nessa daqui... Nunca mais foi a mesma coisa. Ela ainda está disponível para ser jogada no matchmaking do CSGO. Porém, desde março de 2019, a cache não está mais no mappool competitivo. Na época, ela deu lugar a vertigo, que tá aí até hoje e que convenhamos. É horrível, nojenta e tudo de ruim. Porém, já foi confirmado, já foi revelado a nova cache feita do zero para o CS2. E sinto mais fiel àquela que todos amávamos. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. D-drop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de um jogador que faz parte do Anti-Vertigo Club. Tô do respeito aí a quem gosta de Vertigo, mas não dá. O mapa é horrível. E até quem gosta não pode negar que a cache antiga era a melhor. Mas cachorro, se a cache era tão amada, por que a Valve decidiu tirá-la do MapPool? Muitos de vocês não sabem, mas a cache é um mapa criado pela comunidade, e não pela Valve. E a cache foi o primeiro mapa criado pela comunidade a entrar no MapPool competitivo. Porém, de um tempo pra cá, a Valve tem priorizado aqueles mapas que ela possui 100% dos direitos autorais. E se eles não criam o mapa, eles compram. No último ano, a Valve comprou 100% dos direitos de Anubis e Tusk, pagando em cada um dos mapas 150 mil dólares. Pelo que tudo indica, o FM Pong, criador da cache, não quis vender os direitos do mapa para a Valve. Porém, o mesmo já está criando o mapa do zero para o CS2. Um mapa chamado The Santorini, inclusive, ó, já tem imagens. É um mapa bem diferente do que já estamos acostumados no CS. Porém, não deixa de ser um mapa muito bonito, mano. Minhas 15 aqui vão cantar. Ok, o FM Pong é o criador da última cache, quem tem os direitos do mapa. Mas por que eu tô falando dele? Por que eu tô falando desse mapa aqui, o Santorini? Bem, nesse tweet do mapa Santorini, alguém perguntou a ele sobre a cache. What's happening with cache em CS2? E o FM Pong deu a seguinte resposta. Que meio que dá cabeça aos pés, que será mais fiel à versão do cache ativo. Pra quem não entendeu, por conta do fracasso da última cache que ele criou, que não vingou no CSGO, ele estará criando uma cache do zero no CS2 com elementos do Source 2. Porém, uma cache muito mais fiel àquela antiga que todos nós gostávamos, que estava ativa no mapa competitivo. Isso me deixou hypado porque, juro, eu gosto tanto daquele mapa quanto eu gosto de Mirage, Inferno, Inciente. Eu sou apaixonado pela cache. Ou seja, aguardem. A cache tá voltando. Faremos agora uma brincadeirinha bem legal. Eu quero que vocês participem nos comentários. Seguinte. Eu vou dizer qual seria o meu Map Pool perfeito para o CS2. Hoje, no Map Pool competitivo do CSGO, temos sete mapas. E eu direi o que eu faria de mudanças aqui. Qual seria o meu Map Pool dos sonhos? Eu falo o meu aqui e nos comentários vocês falam de vocês, fechou? Hoje temos Inferno, Mirage, Nucky, Overpass, Vertigo, Anciente e Anubis. Pra começar, eu já tiraria o Vertigo e colocaria a cache. Overpass eu manteria, até porque a nova Overpass tá muito bonita. Mirage manteria, Inferno também, visto que teremos uma nova Inferno no CS2. Eu não vi, ainda como ela será. Temos apenas algumas imagens vazadas. Porém, essas imagens me animaram bastante, então eu mantenho o Inferno. Me julguem, mas eu também manteria Anciente e Anubis, porque eu gosto muito desses mapas. Porém, eu tiraria a Nucky. E no lugar da Nucky, eu gostaria de ver novamente a Cobblestone. Mas a versão antiga também. A atual não dá, é horrível. Dá também pra adicionar a Cobblestone e manter a Nucky. Eu não tenho nada contra a Nucky, eu até gosto do mapa. Mas é que se tivesse que tirar algum, pô, Anubis e Anciente é muito legal. E Anubis também no CS2 tá linda. Vou usar algumas imagens que tá maluco. Enfim, esse é o momento dos sonhos. Esse é o vídeo. Tamo junto, valeu. Quem gosta da Cache e está ansioso para a volta dela no CS2, deixa o like e se inscreva. Quem não gosta e quem não quer vê-la no CS2, deixa o like e se inscreva também, porque meu sonho é bater um número de inscritos e falta pouco. É isso, manos. Eu e o Rio, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 337. Fá. Loo. Fá.